Fala, cambada de Corinthians, nada gente final do canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo aí informações do Corinthians pra vocês. Informação importante, então resolvi trazer mais um vídeo, tem essa situação da Bytebet, outras situações, mas não sei se vocês sabem, mas abriu o balanço financeiro do Corinthians, e aí um monte de notícia do Corinthians, vou falar um pouquinho pra vocês, ó. Chicão desiste do processo contra o Corinthians e abre mão de mais de 500 mil reais. A gente teve aí a situação também, do Corinthians tendo cerca de 71 milhões de reais pra receber com venda de jogadores, até aí o Roger Guedes vai passar aí na tela pra vocês, então o time lá não deve ter pagado o valor total. A gente teve aí esse balanço que foi divulgado com cerca de 96 milhões em dívidas para bancos e empresários. A gente também teve outra situação, que é o Renato Augusto, que vai jogar aí contra o Corinthians no domingo, e o Corinthians deve 8 milhões pro Renato Augusto. Fausto Vera aí encabeçando uma lista de jogadores mais caros das contratações do Corinthians das últimas temporadas. Teve essa situação aí também da Justiça encaminhando de Brasília uma acusação de um dos conselheiros contra a primeira-dama. Membros da organizada do Corinthians se reuniam com Augusto Melo no Parque São Jorge também pra falar da situação atual do time. O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, que já junta aí 4 jogos sem marcar gols. E o Augusto Melo desmentindo aí a possibilidade, ele que tá pressionado, de demitir tanto Antônio Oliveira quanto Fabinho Soldado. Galera, o noticiário do Corinthians é um negócio muito doido. Hoje abriu o balanço, ajuntou esse monte de informação. Eu vou passar aqui a noite aqui lendo, entendendo do balanço, vendo as informações e tudo mais. Mas esse vídeo aqui vai ficar pra uma outra situação, todas essas notícias vão ficar pra outros vídeos. Aí eu vou passando devagarzinho cada situação pra vocês. Mas nesse vídeo aqui eu vou focar em falar dessa situação da mídia que o Corinthians gera e do quanto que isso pode ser negativo pro Corinthians, né? A gente vê essa situação do Fagner, e eu tava até lembrando aqui dessa situação do Fagner. O Fagner, depois que ele teve aí gente entrando nas redes sociais do filho dele e falando algumas coisas aí pro filho dele e tudo mais, vocês devem até ter visto as notícias. Enfim, o Fagner parou de jogar bola. O Fagner parou de jogar bola, desinteressou totalmente pelo Corinthians. Eu não sei se vem de parte da torcida, eu não sei se vem de fora. Eu sei que a mídia também fomenta muito essa situação. Aí também tava lembrando da situação do Cuca, que foi lá pro Atlético. E vocês viram que não teve repercussão nenhuma da ida dele pro Atlético, que nem teve pelo Corinthians. Se tivesse sido novamente pelo Corinthians, teria tido uma repercussão enorme voltada sobre isso. Mas o Cuca lá no Atlético, ninguém falou nada. Teve ali alguns comentarizinhos ali quando ele chegou. E aí ele falou na entrevista coletiva dele só uma vez ali, sobre essa situação e acabou. Ninguém mais fala dessa situação. No Corinthians virou o que virou. O Willian acabou saindo com a mala nas costas aí, fugido do Corinthians, por causa também de questões que aconteceram aí fora de campo, de gente entrando em rede social, da família, de filhos. E a gente perdeu aí um jogador que talvez pudesse desempenhar alguma coisa interessante pro Corinthians, se tivesse tempo pra fazer isso, mas a verdade é que ele não teve tempo pra fazer isso. Teve um bom tempo lesionado e depois a gente sabe o que aconteceu. Então a gente tem essas diversas situações que acontecem no Corinthians, que são fomentadas assim de uma forma incrível, e que acabam sim atrapalhando o Corinthians em diversas situações. Você vê aí o Augusto, ele tá sofrendo uma pressão enorme pra poder demitir o Antônio Oliveira. É uma pressão enorme pra fazer a troca do Fabinho Soldado. Junto com todas essas informações que veio do Corinthians hoje, também veio a informação que a Ernest Young, que é a auditor aí da situação de tudo que tá acontecendo com o Corinthians, falou que o Corinthians precisa de um CEO. E quando uma consultoria chega numa empresa e fala pra mim que precisa de um CEO, o que eu consigo entender é que as pessoas que estão lá trabalhando não tem capacidade de gerir nenhuma das partes competentes a um clube de futebol. Então aí você precisa de um CEO pra passar tudo por ele e ser analisado. Então essa é a situação do Corinthians hoje em dia, esse monte de notícia que atrapalha, e eu quero saber de vocês se vocês concordam comigo sobre essa situação, se o Corinthians, além de todos os problemas que tem, essa questão de ter muita notícia voltada ao Corinthians de forma negativa, às vezes sendo até mesmo exageradas, muitas das vezes exageradas, acaba atrapalhando o futebol dentro de campo. Comenta aí o que você achou do vídeo, da informação, deixa aí o seu like no vídeo também, que é muito importante. Valeu pra quem chegou até aqui, se chegou não esquece, deixa o seu like. Valeu e vai Corinthians! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti